Queridos amigos que acompanham o canal, mais um pessoal, voltamos aí ao momento em que bancos enfrentam problemas, mas o que será dessa vez, né gente? Simplesmente, pessoal, aquilo que falamos todos os dias, né? O setor hipotecário do mundo inteiro não vai aguentar um juros deste tamanho, tá certo? Crash pode ocorrer em 2024, 2025, sem dúvida, né gente? Não tem bola de cristal, impossível acertar o mês, o dia certo, mas realmente é muito difícil imaginar essa situação com as hipotecas por mais um ano, tá certo, gente? Está aí, saiu no Financial Times, ia trazer aqui outros links, né gente, de sites menores, mas eu decidi trazer aí do maior, falando exatamente isso, Que o Metrobank sonda rivais sobre compra de parte da sua carteira de hipotecas, tá aí gente, né? 1 mais 1 igual a 2, ações do Banco do Reino Unido caem 30%, pessoal, após relatos de que este está tentando levantar aí 600 milhões de euros, né? De investidores, rapaz, acho que é libras, né? Não é euros não, é libras, né? Libras esterlinas, então tá aí gente, olha que coisa absurda, né? Hipotecas estão completamente quebradas, assim como o SVB, quem lembra aí do SVB, né? O Silicon Valley, o pessoal lá do comecinho do ano, eles fizeram exatamente essa mesma malandragem, né? A bela malandragem, coisa de brasileiro, hein gente? Bom, eu estou sem dinheiro aqui, vou tentar levantar uma grana no mercado, né? Quem quiser comprar, né? Quem for aí, mané o suficiente para comprar, muito obrigado, né? Malandro é malandro, mané é mané. Quem conhece muito bem essa música, né? Do Imortal Bezerra da Silva, sabe como funciona. E não percam aí, gente, um centavinho para dezembro, tá ficando cada vez mais difícil, gente, opções de um centavo, né? Mesmo dezembro aí já estando muito mais perto, então não percam aí a nossa área mensal com vídeos semanais. Já postamos aí dessa semana, tá certo? Vamos ver se da semana que vem, né? Aparecem novas oportunidades por aí. E não se esqueçam, né pessoal, vejam aí o gráfico mais amplo, né? Deste banco, o Metrobank Holding, como que pode, né? Apenas em alguns dias, gente, hoje caiu 30%, tá certo? Mas o valor mesmo desse banco, olhem aí, pessoal, um terço do valor, tá certo? Desde julho, né? Desde julho, gente. Então, ele caiu muito e se pegarmos aí mais tempo, então, insano. 2018 estava ali com mais de 2.776 pontos, pessoal. É uma queda simplesmente inacreditável, né? Inacreditável. Na verdade, o inacreditável, gente, é como ainda temos investidores aí na matéria fala que é um ricaço aí colombiano, né? Que é o maior detentor das ações. Gente, como ainda tem alguém que mantém esses banquinhos aí na carteira, pessoal, né? Realmente difícil de entender. Os caras gostam de perder dinheiro. Na verdade, devem ganhar tanto dinheiro com coisa absurda, né? Que deixa pra lá, né? O Metrobank, então, sondou rivais sobre a compra de um terço de sua carteira de hipotecas para ajudar a reforçar seu balanço, enquanto o presidente do credor se reunia com vigilantes financeiros, hein? Ai, ai, ai. Após a notícia de um plano para levantar aí os 600 milhões, né? Ações do metrô, primeiro de uma safra de bancos desafiadores do Reino Unido, se comprometeram a acender a concorrência nas ruas após a crise financeira caíram só aí. 30% um dia, né, gente? Exatamente como foi ali no começo do ano, tá certo? Depois que a mídia noticiou que estava tentando levantar 250, aí ó o que eu falei, ó. 250 milhões em financiamento de capital e 350 de dívida. Gente, é exatamente a mesma coisa, né? O dinheiro, pessoal, acaba. Acaba, gente, eu sei que para banco, né? Para quem não é do mercado financeiro, é difícil entender uma coisa dessa. Como que banco vai ficar sem dinheiro, né, pessoal? É muito difícil entender, meus amigos. Sim, gente, mas acaba, né? É tanta falcatrua, é tanta malandragem, gente, que acaba, né, para pagar funcionário, pessoal. As coisas elementares, assim, tá certo? E aí eles vão, né, para o mercado, fazem essas papagaiadas e o mercado, opa, acende a luzinha vermelha e nessa daí, meu amigo, alguém vai ter que comprar de novo outro banco. O banco não é tão grande, né, não é tão preocupante aí como os outros, mas é sempre um alerta, tá certo? Pessoal, subimos aí mais gráficos lá na área de membros, né, do curso de ciclos de mercado. Então, se você já comprou, não deixe de ver, são gráficos sensacionais. Mas acho que eu vou subir um gráfico aqui desse vídeo também lá hoje, tá, gente? E se você ainda não comprou o curso, compre, porque muito em breve vai ficar mais caro. Se tiver o crash, então, nem se fala, né? E aí, para onde eles foram, ó? Onde eles correram é sempre as mesmas coisas, né, gente? Aí, ó, vender cerca de 2.3 mil milhões de libras, né, que seriam aí bilhões, né, 2.3 bilhões da sua carteira de hipotecas, de 7.5 bilhões para angariar fundos e reduzir os seus requisitos de capital regulamentar, sendo pessoas familiarizadas com o assunto. Gente, lembre-se, né, que a Blackstone, que é a maior, tá certo, do setor aí de fundos imobiliários, ela já congelou o saque há quase um ano, hein? Olha como o tempo passa, pessoal. Meu Deus, já faz, acho que mais de um ano até que eles fizeram isso, hein? Aí foram lá, né, passaram o Pires para Lloyds Bank, Netwest e HSBC acrescentaram algumas pessoas. Sky News relatou pela primeira vez a abordagem do metrô aos potenciais licitantes. É a mesma história, né, pessoal? Essa é outra bigodagem também absurda, né? Claro que esses bancos aí não querem lixo, né? Muito obrigado. Eles já têm os próprios lixos, né? Aí o que acontece? O Banco Central chega lá, fica com o lixo do banco que tá podre, e eles pegam só o filezinho, né? Então, mesmo num cenário horroroso desse, sempre tem um cliente ou outro ali com grana, né? Que tá bem, que não tá lascado. Aí o banco comprador fica só com esses, né, princesos e o lixo, os títulos podres que vão pro governo. Vamos, que é o que eu sempre falo aqui, gente, vamos socializar o prejuízo e individualizar o lucro. Olha que maravilha, pessoal. Por isso que eu falo que a gente tá vivendo numa época, né, que é a maior roubalheira da história da humanidade. Gente, não é exagero. Pessoal, não deixem de entrar aí no nosso Telegram, nosso segundo canal mais importante. Se você está chegando agora, se inscreva, comente, curta, compartilhe. Nossa força está no compartilhamento. Pessoal, não custa nada, né? Até nas lives lá o pessoal fica com preguiça de curtir, gente, mas isso nos ajuda muito. Então, por favor, curta. Conseguimos selinho lá no Twitter, né? Agora, realmente, nosso alcance está muito maior. E no Instagram, que está difícil. Temos ali uma marca no Instagram, né? Não sei o que acontece. Mas quem puder nos seguir também, eu agradeço muito, né? E está aí, gente. Saiu lá de novo na Crest Cat Capital, do nosso querido Tavi Costa. Algo que eu já venho falando aqui. Lembrem-se da inversão de dois anos, né? Versus dez anos. Então, sempre que essas inversões... Pode ser de dez anos com três meses, né, gente? Dez anos com um ano. São inversões muito importantes para a gente entender quando seria uma próxima recessão. É muito difícil a gente imaginar a recessão hoje sem um crash, né? Sem uma capitulação do mercado financeiro, porque é o fim de um ciclo, tá certo? E é exatamente quando essa inversão, o pessoal, começa a retornar, é que a gente tem problemas sérios na economia. Mas eu também preciso fazer um adendo aqui. A maior parte das vezes que realmente tem um problema, né? Que o crash estoura. Não é quando os títulos longos, gente, voltam a subir. Na verdade, é o contrário, né? O crash mesmo ocorre aí historicamente quando o Banco Central começa a diminuir, né? Juros menores, juros mais próximos, né? Porque a economia já está com muitos problemas. Então, quando a gente vê um desemprego subindo, tá certo? Quando a gente vê empresas falindo, e aí os bancos centrais decidem parar de subir ou mesmo diminuir os juros à força, é aí que dá o crash. Então, apesar dessa inversão ser muito importante e ela estar diminuindo, não é exatamente assim que ocorre, mas de qualquer forma, é mais um alerta muito importante. Muito obrigado aí, né? Os nossos amigos da Crescat Capital. E a taxa hipotecária dos Estados Unidos ultrapassou 8%. Tá aí, gente, né? Tá aí, mas caramba, o metrô lá, né? O metrô Bank é do Reino Unido. Gente, é a mesma coisa no mundo inteiro. Tá certo? Então, tá aí, ó. 23 anos, até sublinhei. O crash de 2008, ó. Está muito aquém, pessoal. E de novo, né? Ele subiu aqui em 2008, saindo de 3%, né? 5%. A gente está saindo aqui praticamente do zero. 2% para as taxas imobiliárias, gente, hipotecárias, é o mesmo que zero na taxa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam com juros negativos, né? Então, a gente subiu aqui de uma forma muito brusca, muito forte, e realmente é muito difícil imaginar, né? Num cenário desse, o mercado hipotecário não colapsando, pessoal. Por isso que isso vai se repetir no mundo inteiro, exatamente como foi em 2008. Não, mas em 2008 teve o subprime, né? Que o pessoal misturou ali os riscos. Gente, vocês acham que eles não estão fazendo isso hoje, né? Só que só isso vai aparecer quando acabar o crash, gente. Assim como foi em 2008, né? Quando a coisa realmente quebrou, os bancos demoraram meses para falar o tamanho do problema. E a gente não pode se esquecer, pessoal, que é um problema estrutural, tá certo? Isso daí não é um simples problema, é apenas deste ciclo. É o que eu sempre falo, é um ciclo dentro de outro ciclo. Vejam o completo fracasso, né? Da política americana, do sistema financeiro mundial, que se apoia nos Estados Unidos. Então, desde aquele problema lá de 2 de junho, gente, que foi a mesma papagaiada que agora, né? Os caras falaram que não iam aumentar o teto de gasto dos Estados Unidos. Já foram gerados 2 trilhões de dólares, meus amigos, né? Como se não bastasse, ó. Apenas em um dia, eles geraram aí 275 bilhões. Gente, como pode uma coisa dessa, pessoal? Isso daí é impensável. Impensável. Não é apenas uma questão, gente, de fragilidade. É uma questão de que o sistema é a própria fragilidade, né? Você não tem fragilidade. O sistema é a fragilidade. Tá certo? Esse sistema, simplesmente, gente, não funciona mais. É uma dívida impagável. 33,4 trilhões. A gente fez aí um post especial dos 33 trilhões, né? Há pouquíssimos dias. É isso, gente. Chega um momento que acabou. É fora de controle, pessoal. Não à toa, o Ray W falou que os títulos vão colapsar. Pessoal, ciclos é sempre a mesma coisa, né? Às vezes aí temos ciclos dentro de ciclos, mas a trajetória é sempre a mesma. Então, não deixe de participar desse nosso curso que ficou sensacional. Dá pra fazer em 3V, gente. No Pix, no boleto, no cartão. E esse conhecimento também, pessoal, de opções que depois que o Crash passar, né? Ele vai ser utilizado aí depois de muitos anos, talvez 5 anos, pra calls, né? Depois aí 10, 20 anos pra putos. Então, é um conhecimento sazional que você realmente tem que conhecer em um momento específico, né? Tá certo, pessoal? Então, é muito importante ter esse conhecimento agora e também a nossa areazinha de opções, né? A nossa assinatura mensal. Está muito legal. Muitas pessoas entrando e fabuloso. Gente, que vídeo eu realmente estou fazendo sobre essa obra maravilhosa. Imaginem que nessas inscrições aqui, hein? Tem a tábua de esmeraldas, pessoal. Hermes Trimegistro. Tá louco, Morfeuzinho? Tá confundindo as bolas aí? Não, gente. É isso mesmo. Que vídeo? O vídeo vai ser grátis, né? Mas vamos mandar aí esta obra fabulosa para todo o Brasil. Isso mesmo, Morfeuzinho fazendo coisa no mundo físico. É isso aí, pessoal. Não percam, então. Espero terminar esse vídeo aí nessa semana. Todos tenham aí uma excelente noite. Um grande abraço! Sooo... Tchau, tchau. Obrigado.